Hoje você vai aprender na prática, tudo sobre esse setor que vai alavancar o faturamento do seu mercadinho. Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Dorietto e você está no canal Mercadinho de Sucesso. Aqui é assim, aqui você aprende na prática, aqui você aprende todos os segredos. E antes de a gente começar essa aula, muito importante para você que tem mercadinho e que não está conseguindo vender bem. Ou mesmo para você que sonha em colocar um mercadinho para começar da maneira certa. Esse canal foi criado para isso, para te ensinar todos os segredos para que você venha ter um mercadinho de sucesso, tá bom? Antes de vocês assistirem essa aula importantíssima para aumentar o faturamento do seu mercadinho, Eu quero te convidar para agora no dia 4 de janeiro de 2022, a semana intensiva, onde eu vou te mostrar tudo o que eu fiz para começar um mercadinho pequeno, com apenas 52 metros quadrados, em apenas 6 meses bombar o faturamento e ter que ampliar para 110 metros quadrados. E quero te contar outro segredo, já estou precisando ampliar novamente, já não cabe mais nada. As vendas, graças a Deus, cada dia cresce. E é esse o objetivo desse canal, é te ensinar todos os segredos, sem te esconder nada, para que você também tenha um mercado de sucesso. Não é atoa que tem vários seguidores aqui que já dão depoimento, que já fatura seus 100k em venda no seu mercadinho, que já sonha em mais alto. Então isso é importante, né? Nessa terra a gente só leva o que a gente faz de bom, não é mesmo? Então vamos lá, hoje vamos ter aula prática desse setor que eu venho martelando, que eu venho puxando a orelha de vocês no bom sentido, porque é um setor que você não pode errar. E não adianta você achar que é um setor diferente no seu estado, que não. No Brasil todo se come hot dog. Na verdade no mundo todo, o nome hot dog nem brasileiro não é. No Brasil todo se come hot dog e o que mais vende aqui é a salsicha, certo? Para hot dog. No Brasil todo se come mortadela, tá aí as músicas, pão com mortadela. É gostoso, eu gosto de pão com mortadela. Aqui quando a gente faz as nossas festinhas aqui no mercadinho, os meninos pegam logo a mortadela, cortam em cubinhos, e a gente, ó, tomando uma cervejinha com mortadela, pensando na coisa gostosa. Isso é uma paixão nacional. Não adianta a gente querer esconder, ah, mas no seu estado é diferente. Tudo que você vai aprender aqui hoje é consumido em todo o Brasil. Tudo que você vai aprender aqui hoje é uma estratégia de vendas que vai alavancar o faturamento do seu mercadinho. Então vamos lá. Gente, eu estou martelando muito com vocês sobre esse balcãozinho, certo? Esse balcãozinho, esse balcãozinho está aqui, é um mármore, certo? Que tem aqui, você pode fazer com mármore, com drywall, com qualquer coisa que você venha e acha que deve fazer com madeira, certo? Faz esse balcãozinho de fundo no seu mercadinho. Por quê? Porque isso vem de muitos, são os perecíveis, pessoal. Vou mostrar para vocês neste instante, produto a produto. Até vou falar um pouquinho sobre conservação para ajudar você que está começando, certo? É um setor que movimenta, eu chamo do coração do seu mercadinho. Por quê? Porque ele chama os clientes para cá, ele puxa e depois bombeia para o caixa. Por isso que eu chamo do coração, que faz o sangue circular. É importantíssimo que ele seja aqui no fundo, aqui no Nordeste. Pessoal, se vocês forem estudar a história da mercearia, que é do Brasil todo, mercearia, as vendinhas antigamente, isso é do Brasil todo. Se vocês forem estudar, o motivo que mercearia cresceu tanto, que dominou por tantos anos, foi justamente porque era um balcãozinho, você vê a sota aqui no Google, se você procurar, você vai ver, era um balcãozinho onde o dono ficava lá, pesando o feijão, o arroz, os grãos, pesando e vendendo no retalho. Por isso que mercearia cresceu tanto, por isso que foi se expandindo e virou mercadinho, e virou mercadinho de bairro, mini mercado e outros nomes que a gente conhece. Mas, na verdade, todos são mercearia. Todos têm, melhor dizendo, a parte da mercearia, que é o setor que mais vende, que são os perecíveis, que são os setores de alimento também, vende muito. Além do mix, para que você atraia muitas pessoas, para que comprem embaixo do seu mercadinho, para que circule o seu mercadinho, os grandes fazem isso, os atacadões fazem isso, colocam o setor de carne lá no fundo, que aqui é parecido, eu não tenho carne, certo? Mas é um setor que é apelidado de açougue, eu não tenho carne fresca, na verdade. Mas eu tenho um mocotó, aqui no fundo, naquela portinha ali, eu tenho quatro freezers, uma geladeira, onde tem mocotó de porco, mocotó de boi, costela de porco, espinhaço de porco, para fazer feijoada. A feijoada é no Brasil todo. Para quem não sabe, foram os escravos que trouxeram a feijoada para o Brasil. Na verdade, os senhores do engenho, eles trouxeram isso aí, a feijoada. Quem não gosta de uma feijoada? A feijoada é paixão nacional. Aqui nós temos o feijão preto, aqui no fundo, tem aqui o feijão preto. Aqui nós temos o feijão branco, até acabando, aqui tem que repor. Temos aqui o feijão branco, certo? Que faz a dobradinha. Então, esse balcãozinho é aquele tipo, tem o azeite, não sei se no estado de vocês usa muito o azeite, aqui usa com a carajé, com o peixe. No Nordeste usa muito o azeite, isso também vai dar cultura do seu estado. Vai ter coisas que você vai botar aqui, que no seu estado tem um alto fluxo de venda. Mas no global, na grande maioria, todo o estado vende. Qualquer canto do Brasil vende, certo? Uma coisa também que é nacional, é isso aqui, é a linguiça defumada. Essa aqui mesmo é o pé de gão, eu tenho o pé de gão, eu tenho o ceara e tem o inferior, certo? É uma mais barata, a gente tem que ter tudo, porque todos os gostos, tem gente que exige a pé de gão, que é a mais cara. Eu tenho aqui a castanha. Ah, vou aproveitar essa aula e vou logo dizer na conservação, certo? Isso aqui, ela vem lacrada, né? Ela vem a vácuo. A partir do momento que você abre, ela até aguenta. Você pode deixar o dia quase todo, de manhã, o dia todo. Ela aberta, você bota no recipiente, cobre, lógico, cobre com paninho. E vai tirando uma, vendendo, vendendo. Ao final do dia, você pega e bota no congelador, certo? É importante você botar ela no congelador para a conservação depois de aberto, certo? A balancinha aqui de guerra, todo mundo sabe, é a Prix 1 no 4. Quem quiser saber, logo eu vou falar a marca, né? Prix 1 no 4, ela imprime o código de barra, certo? Esse produto aqui, ele tem um código criado por ela, que é programado lá no meu sistema, que reconhece o código BIPA, peso, validade, tudo é BIPA do lado, certo? Aqui nós temos a castanha do Pará, certo? Que é pegar, a gente pega e vai, bota no saquinho, o cliente diz quanto quer, vai pesando. Esse é o grande segredo de mercearia, é o retalho, certo? Ali no fundo, não deu para trazer tudo também, que é tumultuar. Ali no fundo, não sei se dá para vocês verem, eu tenho frutas cristalizadas, eu tenho passas, uvas passas, né? Uvas passas, para quem não conhece. Eu tenho também o amendoim torrado, eu tenho ameixa sem caroço, tenho vários produtos, a castanha do Pará, vários produtos que é pesado, empacotado, de acordo com a necessidade do cliente. R$25,00, R$26,00, R$10,00 de castanha do Pará, por exemplo, a gente vai e pesa. Então, eu estou explicando esse setor mastigadinho, para vocês entenderem por que esse setor vende muito, certo? Aí o cliente pede, me dê uma bisteca para fazer churrasco, onde é no Brasil, porque o povo não gosta de bisteca de porco. É no Brasil todo, em alguns lugares chama-se de carré, né? Em alguns lugares chama-se carré, que é a bistequinha costela do porco, né? Fateada, onde a gente assa no churrasco, né? Eu tenho ali no fundo a bisteca, que fica no congelador, tem que ficar no congelador bisteca. Eu tenho ali no fundo a toscana, que é a linguiça também, que vem no pacote, só que já vem gelada. A toscana, ela já vem congelada naqueles caminhões frios, né? Quando chega, temos que botar também no congelador. A conservação dela é no congelador. E temos a nossa campeã de vendas aqui, pelo menos no meu mercadinho aqui, né? No Nordeste, é a confiança, a mortadela Confiança, certo? Que é a marca que mais vende. Tem aqui também a Perdigão. A Perdigão é o Brasil todo, todo mundo conhece. A Perdigão também vende, mas a que vende dez vezes mais, incrivelmente, é a confiança. Não sei se é porque vai barata, mas também é muito gostosa. Eu gosto da mortadela Confiança, certo? A mortadela, você já é mais tranquilo. Ó, tá aqui pendurada, não sei se dá pra você ver. Tem uma cortada aqui com plástico filme, bem lacradinho, não estraga. Pode ficar tranquilo, porque é um produto que vende rápido. Isso aqui não dá dois dias, não. Amanhã cedo já vendeu. Não dá 24 horas. A realidade é essa. Então, sei lá, croco o plástico, não precisa ir ao congelador, que ela não estraga. Se ela estiver bem lacradinha, ela não estraga. Então, a mortadela, certo? Campeão de vendas. Aqui nós temos o sal grosso, coisa pra vatapau, mistura pra fazer vatapau. É muita miudezinha, assim, que as pessoas gostam. O sal grosso é do churrasco, né? E tem vários sabores do sal grosso, temperado, e uma série de coisas. Então, são essas coisas que as pessoas gostam. Tem aqui o queijo, né? Da época, né? Agora do Natal, o pessoal gosta desse queijo. E tem aqui também, pessoal, campeão de vendas aqui, ó. Acredito também que seja do Brasil todo. É o Shark, certo? O Shark, que a gente muito chama, às vezes, de carne certão. O Shark é campeão de vendas, certo? Veja que ele tá lacradinho aqui no plástico. Ele é salgado, por isso que ele não estraga, certo? Ele é bem salgado. Vende rápido. Você abre uma manta, a manta tem 5 quilos. Ela não demora dois dias, não. O Shark também aqui, ó. É o campeão de vendas, a gente vai cortando a manta, né? Que vem com 5 quilos, de acordo com o bolso do cliente. O cliente chega, me dê 2 reais, me dê 3 reais. 2 reais, acho que aqui não existe, não. Porque tá tão caro isso aqui. Mas a partir de 5 reais aqui, já dá um pedacinho bom. O cliente diz, me dê 5 reais. Aí você, ó, chega com uma faquinha molada, corta. Bota na balança, digitou o código, que ela tem o código. Digita o código e daí vai sair a etiquetazinha, certo? Se você está começando, essa balança é um pouquinho cara. Eu comecei com outra balança, que saía também a etiqueta, mas infelizmente não saía o código de barra. Como eu era MEI, não precisava do código de barra. Eu passava, a gente digitava lá naquela calculadora, né? Que saia o papelzinho. A gente digitava. O MEI tem essa vantagem. Pelo menos, na grande maioria dos estados. Se eu não me engano, parece que São Paulo obriga o MEI geral por fiscal. Se eu não me engano, eu tenho bem certeza não. Então, pesquise se seu estado é obrigatório ou não gerar o cupom fiscal. Que na grande maioria, o MEI tem essa regalia, né? De não precisar tirar o cupom fiscal. E era assim que eu fazia. A outra balancinha mais barata, mil e poucos reais, a outra balança, com impressora, né? Ficava, acho que, em média, mil e quinhentos reais. E resolvia o meu problema. Foi aí que eu mudei logo para a MEI. Graças a Deus, o mercadinho cresceu. Eu fui para a MEI e eu fui obrigado a colocar o cupom fiscal, certo? Aí a multa era diária se eu não colocasse. Então, imediatamente, eu tive que colocar o cupom fiscal e passei a pagar imposto normal, como uma empresa normal, certo? Essa balança me gera um código de barra, no qual o sistema lá entende o código de barra e já sai no cupom fiscal, certo? Mastigadinho. Então, pessoal, nesse mesmo balcãozinho aqui, vocês estão vendo aqui, campeão de vendas. Primeiríssimo lugar, ovo, certo? Aqui nós temos meia dúzia de lacradinha de plástico, está vendo? Meia dúzia, aqui tem uma dúzia, aqui tem o ovo vermelho aqui embaixo, certo? E aqui nós temos essa placa, que vende muito a placa. A maioria das pessoas compra a placa para dar para a família toda, certo? Então, eu tenho o ovo vermelho, não sei se está dando para ver, acho que sim. O ovo vermelho também que vende bastante, certo? Aí aqui, ó, a manteiga, certo? A manteiga também pesada, granel, uma manteiga da fazenda, né? Aquelas manteigas que vende lata, uma manteiga da qualidade muito boa. Ah, uma sacada bem interessante, é você vender produto bom. Não adianta você colocar produto barato, achando que vai ganhar mais dinheiro, que engano seu, você vai perder dinheiro, porque os clientes, ó, vão embora e você não vai vender nada. Se você traz o cliente para o seu mercado, você vai vender muito, certo? Você vai conseguir vender outras coisas também, não só aquele produto de qualidade, mas outras coisas. Então, se você perde o cliente por causa do produto ruim, você vai deixar de vender outros produtos. Come cuidado com isso, venda produtos de qualidade. Lógico, com preço justo, né? A gente sempre procura. Então, a manteiguinha, certo? Essa manteiga tem uma qualidade incrível, certo? Quando falta aqui, é uma briga dos clientes. Cadê a manteiga? Cadê a manteiga? Porque o produto é bom, certo? Aí temos aqui também o ovo de codorna. Onde é que não gosta do ovo de codorna? Certa plaquinha de ovo de codorna, certo? Vende muito ovo de codorna. Então, pessoal, E não é só isso, não. Tem a parte dos congelados. Eu vou até, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou até pedir a vocês, se por um acaso quiserem um outro vídeo falando das ilhas, um vídeo parecido com esse, na prática, né? Comenta que eu vou fazer esse vídeo, certo? Só se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, isso aqui já resolve muita coisa. Ali dentro nós temos o peixe, certo? A sardinha, vende muito. A piramutaba, Depende da sua região, o peixe que o pessoal gosta na sua região, é o que você vai vender. Não deixe de caprichar muito nesse setor do fundo, dos perecíveis, aonde vai fazer o seu mercado de UVT muito. Gente, isso é uma grande sacada, que eu fiz questão de fazer esse vídeo, porque tinha muita gente errando, sem entender porquê, achando que esse balcãozinho, esse balcãozinho tem um poder que vocês não imaginam. Esse balcãozinho é a essência da mercearia do Brasil, certo? A essência. Antigamente era assim. Isso está enraizado no DNA do brasileiro. A vendinha, as novelas faziam isso. Quem não assistiu novela? Eu era noveleiro, para quem não sabe. Mas quem não assistia aquelas novelas, que tinha aquela vendinha do seu Zé, entendeu? Vai no YouTube, pesquisa sobre isso. Então, essa aqui é a essência. Eu estou ensinando, eu estou ensinando para vocês, o que faz o meu mercadinho ter um alto faturamento, certo? Esse setor de fundo, esse setor de perecíveis, esse balcãozinho, que eu tanto falo para vocês aqui no canal, certo? Aqui, a gente tem muita coisa que, como eu falei, se quiser, eu posso até fazer outro vídeo, falando mais dos produtos lá do fundo, que eu tenho, dos produtos da ilha, que realmente são muitos produtos dessa área de perecíveis, que é a área que impulsiona o faturamento do meu mercadinho. Tá bom? Mais uma vez, eu quero lembrar vocês, para depender do dia que você está assistindo esse vídeo, acredito que dê tempo, agora no dia 4 de janeiro de 2022, a gente vai ter a semana intensiva, aonde eu vou pegar a minha trajetória, e ensinar vocês tudo o que eu fiz, para que vocês façam também, e tenha um mercadinho de sucesso. Eu vou ensinar todos os segredos, tudo o que eu aprendi com o meu grande mestre, mentor, um homem de Deus, com mais de 20 anos de experiência de supermercado, pelo qual ele foi o precursor, o enviado de Deus, melhor dizendo, que me ajudou com que esse mercadinho crescesse rápido. E é por isso que esse canal existe, porque eu também quero te ajudar, como graças a Deus, muitos já comentam que está dando certo, tudo o que eu ensino, está fazendo e está dando certo. Tá bom? E se você gostou, não esquece de dar o like, se inscreve nesse canal para ajudar, torna-se membro para ajudar o canal, certo? E mais uma vez eu quero agradecer de coração a todos vocês que são inscritos aqui no canal, tá bem? Tchau e fiquem com Deus.